Vá com a luta. Agora vai pra cá. Chocos normais. Olha aqui o cabelo. Vá com a luta. Chocos normais. Vá com a luta. Então se dá. Vá com a luta. Vá com a luta. Vá com a luta. Abertura 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vai cair na minha cidade! Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí De novo, não. De novo, não. Bastou só um soco. Droga! E aí